Eu vou te mandar um bicho, viu? Eu vou te mandar um bicho, viu? Prontos? Coração na mão? Arrebentaram, hein? Ih! Eu tô tanto empolgado Eu tô tanto, tanto Pena que meu joelho não pode ajudar vocês aí Senão eu ia dançar um pouquinho com vocês Eu vou arriscar, pode? Eu só vou dançar um pouquinho, pode? Ixi, lá vai eu Já deu mais uma, papai Chama! Vem! Chama aqui, chama aqui, chama Chama! Pago eu fui! Cerezo já E a turma na pisadinha Toma, toma, vem Não tem todo onde não tem lido Tem que cantar aqui, meu joelho não pode lidar Comendo o meu joelho não pode lidar Comendo o meu joelho não pode lidar Sim, eu acenderam Mas eu prefiro o curtir E aí, nego de ar, mais uma pro Brasil, chama! Você é nego de ar, minha turma da pesadinha Oba, vou lá, meu filho Chama nessa praga Eu não pergunto, mas não tem miséria Quem me importa, quem me resolveu Você não quer ligar Vamos acertar quem anda, meu filho Você é uma simbela Mas eu tenho fio com o rock Ela é toque, toque Nela, no contato de reserva Ela é toque, toque Ela é toque, toque Ela é toque, toque Chama! Eu toque, toque nela Não conta, tem reserva Eu toque, toque nela Eu toque, toque nela Eu toque, toque nela Eu toque, toque nela É a toque, 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 toque